E tá começando mais um BM, desse jeito cedo pra caralho, porque Primeira habilitação, tá ligado? Mas vai lá agora Já fui lá no primeiro dia de aula da habilitação, que o bagulho é doido, tô morrendo de sono, mano Fui dormir com a tarde da manhã, tá ligado? Que não me engano, que não paro Tentei filmar lá, só que fiquei meio assim, tá ligado? Me repetir no quartel, vou saber só no final do ano, se eu vou servir ou não E os vídeos agora vai ter lógica, não vai ser aquele bagulho doido, sem nexo nenhum Vai ser totalmente diferente Dando um like aí, se inscrevendo, ajuda a mim e ajuda você Pra você não perder o próximo vídeo e eu poder fazer o próximo vídeo pra você assistir Não vai doer, não vai cair seu dedo, não vai acontecer nada Bora se arrumar galera, que a gente vai pro safadão, a gente vai ver o G15, a gente vai rolar a putaria Lá na onde? Lá no camarote? Da Expo Grande Chegamos aqui em Fernandinho É nóis Só bora Camarote, vai Safadão Você acredita? Olha os caras comprando Vai ficar bêbado já Nem vai começar o show, vai ficar bêbado É nóis, vai ficar bêbado, 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 vai ficar bêbado É nóis, 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 vai ficar bêbado Boa noite família, boa noite família Porque ela falou que a brisa não senta na vida Eu acordei com o pé de rede Que eu vou comer aquela mina Que eu vou comer aqui Levante a mão, levante a mão Chega a mão do céu e diz Ai, sabatão, ai, sabatão Se quiser brincar, mão pra cima, canta pra minha mão Fala que tá minha mão Fala que tá minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero falar que eu vou Fala que tá minha mão Fala que tá minha mão Eu presto uma, duas, três Presto até dez vezes mais Eu presto sim, presto mais Não, vem aqui, fica em pé aqui Vem aqui do meu lado Não, vem aqui do meu lado Vem aqui, Feba Vem aqui, Feba Fala aí Pai do ano Que que é isso aí? Que que é isso aí, Feba? Você acredita? Papai do ano Papai do ano Papai do ano, irmão E eu vou comer aquela mina gostosa Porque ela parou o que gosta Na vida ela senta a dor Tá tudo louco Tá saindo frio Tá saindo frio Fala aí, gente Os caras aqui, os caras Vambora, vambora Vambora, vambora E tá chegando no final de mais um BM E como você viu no começo do vídeo Dê seu like Se inscreva no canal Pra ajudar nós aí Tô junto, tô junto Que agora o bagulho é doido Da onda do beat Vai se acabar Se acabar Vai, mulher Vai Se acaba, se acaba Na onda do beat Vai se acabar Se acabar Se acaba Na onda do beat Vai se acabar Se acabar Se acabar